e pessoal boa noite tô aqui na br316 aqui próximo a entrada das casinhas onde a meia hora atrás mais ou menos acontecer um acidente aqui um motoqueiro né a razão de eu vim gravar esse vídeo é isso aqui ele descontrolou nesse quebra-mola tem um quebra-mola aqui ó tá vendo difícil de ver porque está em preto o escuro aqui ó tá vendo difícil de ver o quebra-mola é bem aqui ó que a placa é a placa aqui a placa aqui ó e ninguém dá pra ver o quebra-mola tá vendo então é isso aí aqui pessoal que o denite venha colocar as faixas refletivas nesse quebra-mola aqui em todos aliás é isso aí fica aí a minha cobrança